Só não vale tocar a bola com as mãos, mas com as outras partes do corpo está liberado. Este é o futevôlei, esporte que vem ganhando adeptos em Teresina. Essa galera do bairro Parque Piauí não perdeu tempo e já realiza campeonatos. E esses campeonatos acontecem duas vezes por ano aqui na quadra de esportes do bairro. Há 10 anos, os amigos se reuniram para incentivar o futevôlei aqui na comunidade. E vem dando certo. O futevôlei é uma modalidade esportiva onde alguns jogadores profissionais, quando deixam a sua função de jogador profissional atuando dentro de campo, ele se integra na modalidade de futevôlei. E a gente aqui também com esse pensamento, com esse intuito de poder não parar, continuar a modalidade de treinamento físico, entendeu? Treinando o futevôlei a gente teve essa iniciativa aqui, simplesmente para manter o condicionamento físico, treinar. E nós pegamos gosto, o futevôlei é tão gostoso que a gente pegou gosto, que a gente está disputando competições de futevôlei aonde tem. Para os jogadores, trazer o esporte para o bairro foi uma boa ideia. Pô, praticar esporte sempre está bom, faz bem a saúde. Então nada melhor do que jogar um futevôlei com os amigos. Se divertindo, né? Com certeza. O campeonato começou na quarta-feira e acabou neste final de semana. Doze times disputaram o pódio. As premiações são troféus e R$ 1.500 em dinheiro, divididos para as três primeiras posições. O futevôlei atrai jogadores de Teresina e também do Ceará. É o caso do Tony. No futebol do Ceará é mais divulgado, tem as associações e tudo. E deu uma organizada boa lá. Aqui os meninos estão nessa iniciativa também, numa crescente. É a terceira vez que eu venho aqui. Vim em 2014, 2015 e agora. E com certeza deu uma melhorada. Muitos que eu via no começo melhoraram agora. E isso é bom para o futevôlei aqui de Teresina crescer mais ainda. O futevôlei do Parque Piauí tem um papel social. E isso vale mais que troféus e dinheiro. Além de a gente estar exercendo uma atividade física prazerosa, a gente busca também incentivar os garotos novos, né? Pra tirar da marginalidade. Incentivar uma prática nova que, apesar de muito tempo, ela é pouco divulgada. E é um esporte bem barato, que tem pouco incentivo hoje em dia, né? Agora você já participa desde o início do futevôlei, já ganhou quatro campeonatos. Tá em busca do quinto? Tá em busca do quinto. Vem de dois campeonatos recentes, fui campeão. E agora eu tô em busca do quinto título. Vai ser hoje? Fé em Deus vai ser hoje.